MÚSICA Bem-vindo a outro episódio do World Music, trazido a você por dois estudiantes preguiçosos da Universidade de Toronto. Hoje vamos explorar os sons e ritmos de um país rico em história e cultura, localizado na costa oeste da parte sul da África, banhado pelo Oceano Atlântico e quatro outras nações admiráveis, Angola. Fique conosco para ouvir sobre o gênero mais icônico da música angolana, o samba. Aqui temos Lopo do Nascimento, o primeiro-ministro de Angola. Antes do samba brasileiro, antes do kizomba, antes do kuduro, existiu o samba. O samba influenciou vários estilos musicais, mas principalmente os três mencionados. Apesar de não se conhecer uma linha de tempo definida da origem absoluta do gênero, sabe-se que um grande homem chamado Liceu Vieira Dias e o seu grupo, Angola Ritmos, formado em 1947, foram a primeira banda organizada a gravar e distribuir a música samba. Acabam de ouvir falar do Lopo do Nascimento, compartilhando um pouco da história e a origem do samba, mas o samba não seria tão popular como é hoje em Angola, se não fosse pela dança que acompanha a música. Para aprender mais sobre como dançar o samba, Leila Lopes, a primeira senhorita angolana do universo... Quando se fala no sentido da dança, a palavra samba significa o corpo do homem que toca o corpo da mulher ao nível do umbigo. Isso define precisamente a dança e seus movimentos. Na dança, o samba desenvolveu uma cultura de unidade dentro de Angola através de suas letras. O grande artista do samba, o conhecido Paulo Flores, nos explicará como a letra do samba influenciou a independência de Angola. Historicamente, as letras do samba falavam sobre os movimentos sociais e a liberdade do país. Durante a guerra de Angola de 1961 e 1975, as letras das canções de samba frecuentemente contínuam mensagens ocultas de liberdade. Se nunca tiver a oportunidade de conhecer a cultura, as pessoas, a felicidade de Angola por estarem na sua terra, pedimos-lhe que desfrute da cultura angolana por meio da música a dança através do samba.